Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais tipo de fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixe nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês. Querendo entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo e se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo sobre pesca. É só você clicar nesse botão, seja membro aí e você vai ajudar muito a gente. E camisetas Shibu de Fishing Wire, camisetas do Lifestyle da Pesca para o seu dia a dia, no primeiro link da descrição do vídeo, muitas estampas legais, qualidade superior nas camisetas, a gente é parceiro do grupo Reserva, então qualidade em tecido, acabamento, logística, impressão e tudo mais. E a gente selecionou para vocês as estampas, muitas estampas para vocês, hoje a gente está com 80 estampas, mas sempre a gente está colocando alguma coisinha a mais e nos mais diversos estilos, com certeza um ou mais modelos vão te agradar, tá? Uma ótima opção de presente, beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre trabalhos de Jumping Jig, tá? No geral, eu vou exemplificar no meu uso, que é o uso do robalo, mas o que eu colocar para o uso do robalo, nas duas situações que eu vou colocar, que seria a pesca de mangue e a pesca de canal, né? De fundo, é... lógico, sempre vai ser de fundo, né? Mas são técnicas diferentes, abordagens diferentes, ataques diferentes para as estruturas, para os locais de pesca. Então, pessoal, também vai servir para o seu tucunaré, vai servir para a sua curvina de água doce, vai servir para vários pontos, porque basicamente a gente vai abordar pesca vertical e pesca varrendo, beleza? Então, aqui vamos pegar um Jumping Jig, pegar um... deixa eu ver se esse aqui dá para ver bem, não, acho que o mais colorido, acho que ele vem melhor, né? Esse azulzinho aqui, inclusive esse azulzinho, pessoal, esse padrão de cor, para mim, é um dos melhores padrões de cor para roubá-lo, tá? Esse, aí você tem um meio rosinha também, com glow, tá? Ou aquele rosa com amarelo ou rosa com preto, que é bom de pescada, tá? E também, esse outro aqui, ó, que é o prateadinho ou holográfico, tá? Pode ser cromado ou pode ser holográfico, eles também vão muito bem, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é um Jumping Jig, tá? A gente tem diversos tipos de formatos, esse aqui também, enfim... E o que eu falar para esse tipo de Jumping Jig, também vai servir para esse negocinho aqui, que chama... Blade Jig, ok? Isso se chama Blade Jig, porém o pessoal chama de docinho e tem dado muito resultado para a galera aí, que tem usado, tá? A gente foi um dos primeiros a gravar sobre esse tipo de isca aqui no Brasil e no YouTube, tá? Então, vamos lá. Ó, tá chegando um vento aqui, a gente tá em pré-frontal, amanhã tem uma previsão de chuva braba, Final de semana brabo de chuva e eu tô há quase dois meses sem pescar, porque ou eu tô trabalhando ou eu peguei uma gripe e depois peguei uma sinusite, tô até aqui no meu chazinho, porque ainda tô com tosse para gravar para vocês, mas vamos lá. Então, Jumping Jig, tá? Então, basicamente, pessoal, a gente tem duas formas de trabalhar o Jumping Jig, que seria o clássico Jig para baixo, tá? Isso daqui vai servir para Jumping Jig, vai servir para Micro Jig, vai servir para o tal do docinho, que é o Blade Jig e vai servir para as Vibration também, tá? As iscas Vibration não tem nenhuma aqui. Nesse estojinho aqui só tem os Jumping Jigs e os Blade Jigs, enfim. Então, aqui, primeiro trabalho, pessoal, é para o fundo, né? Na vertical e aí você vai ficar ligando, tá? Normalmente, rodando, tá? Fazendo a rodada com a embarcação, tá? Seja o caiaque, seja o seu barco, lancha, Normalmente, para pescar para baixo, vai ter que estar embarcado, né? Você não consegue pescar de barco para baixo, infelizmente, a não ser que seja uma plataforma e aí você pode tentar também, tá? Então, você vai pescar para baixo. Aí a gente tem a variação de tipos de trabalho que você pode fazer, tá? Além do estilo, por exemplo, estou pescando na vertical, depois a gente vai abordar a questão da pesca de cast, de arremesso, tá? E aí a gente tem trabalhos diferenciados para fazer. Então, variações de trabalho no trabalho vertical, ok? Clássica, pindocada, tum, tum, tum. Sujita que gosta, né? Que fala, poxa, vem uns caras aqui que é seu fã ali e eles ficam lá pescando, tum, 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 tum. É porque esse tum que eu faço é onde vai fixar na cabeça de algumas pessoas a questão dos toques, né? Então, vamos lá. Trabalho simples, tum, tá? Tum. Troca no fundo, tum. Troca no fundo, tum. Troca no fundo, tum. Troca no fundo, tá? Trabalho básico. Tum, 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 tum. Não tem segredo. Super fácil para todo mundo. Não tem muito segredo. Aí, pessoal, antes de eu chegar à altura, vamos chegar na altura. Imaginem que você está trabalhando nessa isca, né? E aí você vai tentar entender naquele dia o quanto você tira essa isca do fundo, tá? Quanto isso pode chamar a atenção do peixe, esse movimento, e quanto, de repente, isso pode não chamar a atenção do peixe, fazer com que ele desista do ataque. Então, em dias com água mais quente e épocas mais ativas, o trabalho pode, sim, ser um pouco mais alto, tá? Isso já no trabalho básico. Depois a gente fala do long fall, tá? Então, tirando. Quanto eu tiro? Eu acredito que 30 centímetros seja uma distância, para esse trabalho clássico, ótimo, tá? No máximo, 30 centímetros. No máximo. A experiência e a produtividade com toques mais curtos para mim, Shibu, trabalhos mais curtos me trouxeram, ao longo do tempo, mais produtividade. Então, assim, trabalhos de 10 centímetros em vez de trabalhos de 15 centímetros. Por quê? Para mim, esse tipo de trabalho acaba chamando mais atenção, ele é mais rítmico e ele encoraja mais o peixe de vir pegar. O trabalho mais longo, por muitas vezes, o peixe, principalmente se ele está manhoso, amigo, tá? Eu tenho a percepção de que ele acaba perdendo interesse porque talvez ele vai gastar muita energia e não vai conseguir pegar a presa, tá? Então, esse é o primeiro trabalho, seria o trabalho clássico. Tem um trabalho que é derivado do gig oceânico, que é o long fall, tá? Que é o trabalho longo. 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 E é um trabalho, pessoal, que vem dos trabalhos do gig oceânico e que funcionam no gig oceânico muito bem com o gig de slow. Porque num trabalho de slow oceânico com o gig maior, ela vai subir e depois ela vai descer folheando, ok? No caso dos micro-gigs, talvez ele dê uma folheada, mas não tão grande. Mas é um trabalho que pode ser explorado. Não obtive grandes produtividades no long fall usando somente o gig, que eu não consegui, tá? Não obtive muitas produtividades. Porém, quando eu estou fazendo o to-bait, o long fall trabalha bem a segunda isca, ok? Ah, Shibu, mas você fala que gosta muito do double shot, né? Que seria o drop shot usando um jump jig embaixo. No caso do double shot, também o trabalho mais curto me mostrou mais produtividade. E aí a gente tem um outro trabalho, que é um trabalho que poucas pessoas usam, mas que é um trabalho que ajuda muito e tem muita produtividade, que é o trabalho da vibração, tá? Basicamente, você não vai... Você vai vibrar, né? A isca. Então você vai levantar e ficar levantando, abaixando bem devagar, mas bem pouco movimento da sua isca, da sua vara, que vai refletir no trabalho mais vibradinho dessa isca. Vamos para os trabalhos de cast, tá? Então, ó, fiz o trabalho de vertical, agora a gente vai fazer os trabalhos com arremesso, tá? O trabalho com arremesso, com jump jig também é possível. E existem alguns jump jigs, pessoal, por exemplo, este... Ixi, uma aí... Eu já mostrei para vocês, por exemplo, este aqui é um gig feito para cast jig, pode ver que tem um anzol de bundinha, tem também um suporte hook, e tem um formato diferente, tá? Esse formato faz com que esse... Esse gig, quando você arremessa e vem pindocando ele, ou vem trazendo ele... Eu vou mostrar os trabalhos, tá? Ele vem nadando, tá? Por isso ele tem esse formato, por isso que ele tem esse desenho, tá? Ele vem nadando. Então vamos lá. Quais os trabalhos que a gente... Que são possíveis... Ó, tem um pouco desses aqui, ó. Quais os trabalhos... É... Quais os trabalhos... E olhem aqui, ó. Quantos azuis e quantos rosas também que eu tenho. E prata, tá? Nesse aqui eu só tenho essas três coisas, porque para mim são as melhores cores, dando ênfase, no meu caso, sempre um azul. Então eu estou lá. Arremessei. E... Qual o primeiro trabalho mais básico que eu posso fazer? A pindocada, tá? Então eu vou... Dar uma puxada. Seguro em cima, espero tocar no chão. Recolho a folga de linha. Levanto, bato. Ele desce. Toca no chão. Recolho a folga de linha. E vou de novo. Então ele vai fazer assim, ó. No fundo, ó. O que é o trabalho clássico de pindoc? Arremessei. Pindocada. Pindocada. Esperei tocar. Recolhi. Pindocada. Esperei tocar. Recolhi. Pindocada. Esperei tocar. Recolhi. Beleza. Tá? Um outro trabalho. Ah, Shibu. Quanto levantar? Nesse caso, eu gosto de uma pindocada razoavelmente igual de um gigred. Ah, o peixe tá mais manhoso. Levanta menos. Né? Levanta menos. Teste a variação de uma mesma técnica, de um mesmo movimento. Ou com pausa, ou com mais amplitude, porque isso pode fazer a diferença da sua pescaria naquele dia. Ah, e isso vai colocar mais repertório pra vocês na pescaria. Outra coisa, outro trabalhinho. Arrastadinho, pessoal. Tá? Então, principalmente dia de peixe muito manhoso. Arremessei lá e venho arrastando mesmo. Arrasto, recolho. Arrasto devagarzinho, né? Arrasto, recolho. Posso fazer o trabalho arrastado já com aquela vibração do... Igual que a gente faz no... No... Na técnica de vertical, sim. E vem. Levantando poeirinha no fundo. Levantando o sedimento. Ou seja, marcando, sinalizando pro peixe que ali tem uma presa se mexendo. Que tá se mexendo devagar. Que, de repente, aquilo ali é interessante pra ele predar. Pum! Pode te ajudar bastante. Ah, Shibu! E os trabalhos? Na meia água é com o jumping jig. Totalmente possível. Tá? Tá? Arremessei. É a mesma técnica do... 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 Countdown. Tá? Arremessei. Caiu na água. Esperei ele baixar um tanto. Meio trabalhando. Aí eu vou trabalhar como se fosse uma tweet bait. E ele vai se comportar como uma tweet bait. Tá? Se eu trabalhar a ponta de vara para baixo, normalmente ele vai dar uma zaradinha. Vai dar uma zaradinha. Aqui é trabalho de ponta de vara com folga de linha. Né, pessoal? Vocês sabem disso, né? Então... Papá, papá. Ele vai nadando. Ele dá uma nadada. Ou eu posso trabalhar como eu trabalharia um jig de pena. Tá? Com o movimento para cima e para baixo e recolhendo. Aí ela vai vir assim. Tá? Por quê? Por quê? Qual a diferença da ponta para baixo e folga de linha para ponta para cima e recolhendo? E folga de linha para cima e recolhendo e oscilando a vara, o que vai acontecer? Ele vai estar sempre na tração. Então ele só vai subir e descer. Tá? Então ele vai nadar subindo e descendo. Beleza? Então basicamente é isso. São as formas que a gente pode variar aí do trabalho de jumping jig. Se vocês quiserem que eu fale sobre como varrer uma estrutura, deixe aí nos comentários. A gente grava aí para vocês. E nos próximos dias a gente também vai fazer um videozinho de jumping jig. Tá? Falando sobre... Jumping jig não. Jig head. Falando sobre essas técnicas de trabalho de jig head. Se você quiser que a gente grave isso aí, realmente, deixe aí nos comentários. Assim, ó. Grava aí sobre o jig head aí que vai ajudar. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima. E aí E aí